Desperto a tua beira, com o ver do meu amor Tocamos o planeta dos sonhos do coração Se cuidar o tempo esquecer Que despois da noite é final E pintar vermelha mahã Lenta Uma vera arde na texu nos salou Só a busca dentro de nós com calor Tanto é doce sentimental Por tipo de tudo e mais Preferir nos impedir vidas Vivir é só me arreguer Só me arreguer Canto sem parar Canto sem parar Quando tocar o ser Quero descobrir Para aprender a ser Para aprender a ser A ser A ser A ser Comendém A ser B 00 해서 Comendém A ser Comendém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.